Imagina o seguinte Você acorda sem lembrar de nada em um mundo tomado por árvores Você não sabe o que aconteceu com você, você não sabe porque você tá ali, muito menos o que que te colocou ali O que que você faz? Bom, eu sou o Ryan e esse é Darkwood, meu jogo de terror favorito Darkwood é um mistério de sobrevivência com terror, mas mais do que isso Ele é um jogo que explora conceitos que tem e que existem há muito tempo de um jeito que eu nunca vi antes O jogo começa pelo que parece você é um tipo de médico que tá tentando sobreviver e sair daquele local Que é o local tomado por árvores Após alguns passos pela casa, você já tem uma noção mais ou menos de como vai ser a vibe do jogo, né? Mas calma que as coisas vai piorar muito ainda O médico então diz que ele tá quase sem combustível e que ele viu um trator mais à frente na floresta faz um tempo E que lá pode ter algum resto de gasolina Ok, então antes de partirmos eu dei uma olhada pela casa pra ver se eu encontro algum item que possa me ajudar a explorar E a me defender também, né? Porque não parece ser um território muito amigável Então entrando na sala de baixo eu vejo que tem um rádio jogado no chão E me aproximando desse rádio o médico fala que ele tá silencioso há anos Então alguma coisa muito errada aconteceu no mundo pra esse rádio não funcionar mais, certo? Eu tava terminando de me arrumar e só faltava uma sala pra olhar Eu encosto na porta e o médico fala que é melhor não abrir porque demorou pra colocar ele ali dentro Tá, então saindo da casa é ok Tem um cachorro sofrendo no chão e pelo que parece ele é meu O médico diz que acha que ele não vai sobreviver e é melhor acabar com o sofrimento dele Bom, eu não tive coragem pra fazer isso, muito menos tinha uma arma pra me defender E agora parando pra pensar, sair assim na floresta com o indicativo de que tem alguma coisa solta Querendo me machucar e eu não tenho uma arma pra me defender é meio burrice, né? Tudo bem Seguindo um pouco à frente então eu encontro um machado e eu decido voltar pra ajudar o cachorrinho Em frente da floresta então eu encontro uma rua É... 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 Seguindo então o caminho pra dentro da floresta O médico diz que a floresta devorou todas as... todas as estradas que conectavam o mundo de fora com aqui dentro Então... será que a gente tá preso em algum lugar específico e o resto do mundo ele tá bem? Ou será que o mundo acabou de vez e o médico não sabe? Eu não sei Chegando num local denominado Árvore Caída O médico encontra uma fogueira, o que pode ser um indicativo de que tem alguém vivo ainda, é... Sobrevivendo por ali, pelos locais Eu deu uma volta pelo local e não tinha muito lugar pra entrar Exceto uma entrada que levava pra um... um caminho escuro dentro da floresta É... vai dar merda, né? Então quando entramos na floresta escura, um pouco mais à frente eu encontro uma cabana abandonada A casa não é acessível pela porta e de dentro dá pra ver que tem uma visão pra dentro que não revela muita coisa Então eu só decidi dar a volta pra ver se eu encontro alguma entrada Dando a volta na casa eu encontro uma entrada que... que... tem um cadáver deitado ali E ao examinar o médico diz que em poucos dias ele terá sido completamente absorvido Ok? Tá bom Além desses corpos ali, parecia que tinha algum corpo que era... que tava fundido com um alce Eu... eu... eu não sei Avançando então na floresta eu encontro mais alguns cadáveres e então... Pelo que parece um homem que... ainda tá vivo Basculhando o homem eu encontro uma chave E aí que... eu acordo Eu escuto o doutor falando algo sobre sair daquela floresta e que eu preciso mostrar pra ele a saída porque eu sei onde fica O médico sai da sala e eu consigo me desvencilhar das amarras e me soltar Eu dou uma vesculhada... vesculhada pelo quarto e então eu saio dali Saindo do quarto... ok, a gente talvez não esteja sozinho e alguém apagou a luz Olhando bem pra casa parece ser a mesma que a gente tava mais cedo Sendo assim a gente sabe onde fica o gerador né? A gente vasculhou essa casa mais cedo e inclusive pegamos tudo que tinha Indo até o gerador então ainda tava sem gasolina Então decido... vou tentar procurar Vai que o médico achou alguma coisa né? Vasculhando umas caixas ali mais pra cima da casa Eu achei um galão de gasolina e um pé de mesa Que eu acho que agora vou poder usar pra tentar bater em alguma coisa com um pé de mesa Botando pro gerador eu abasteço ele e todas as luzes ligam de novo Com as luzes ligadas eu começo a ouvir um barulho de rádio Será que o rádio voltou a funcionar? Saindo rapidamente daquele quarto eu me deparo com... Que porra é essa? Um corpo com dois botões de rádio no lugar dos olhos Sua boca bem aberta com uma voz mal se distingue de som distática Meu Deus! Que que eu deixo... eu decido deixar ele ali quietinho e não incomodar ele muito Então o corpo começa a falar uma sequência de números 4, 8, 9, 2 Parece ser uma senha pra alguma coisa Então eu vou direto pra aquela porta que o médico disse que trancou alguém mais cedo Colocando a combinação na porta então eu... Ela abre porém ela tá meio emperrada E... Me parece que tem alguma voz saindo de dentro dela pedindo ajuda Talvez esse médico seja um maníaco que esteja prendendo e torturando pessoas Atrás dessa saída que ninguém sabe onde fica Entrando então pra ver o que essa pessoa precisava Que porra é isso? Eu saio correndo dali eu vou pra uma área aberta pra gente poder brigar Depois de algumas pancadas ele finalmente derrubou ele no chão fazendo muito barulho Então eu vasculho o corpo dele, ele possui uma galinha de plástico Pegando a galinha eu decido vasculhar o lugar que ele tava Pra saber se eu vou ter alguma pista sobre o paradeiro do médico lá Entrando lá eu escuto... Então tudo apaga Então tudo apaga Esse é Darkwood ou pelo menos o começo dele Eu não sei se eu vou fazer esse jogo inteiro aqui porque ele é meio extenso Mas essa pequena parte do prólogo do jogo já consegue dizer bastante sobre o que o jogo é Darkwood é um jogo sensacional porque ele explora todos os medos desconhecidos De uma forma que desprepara o jogador sempre Sempre Porque você não sabe o que esperar A única coisa que você sabe quando você começa a jogar é que o mundo tá fudido Mas você não sabe o que tem no mundo, o que aconteceu, como os humanos reagiram a tudo isso E a medida que você dá seus primeiros passos dentro dos jogos Que você passa a primeira, a segunda, a terceira, a noite Sua imaginação vai moldando e modelando uma imagem de como as coisas funcionam naquele mundo De como agem Então... O jogo te apresenta algo novo que muda totalmente o seu jeito de pensar O processo se repete de novo O jogo é separado em dois momentos A parte da noite, onde absolutamente tudo é imprevisível E é aí que coloca aquela coisa que eu falei sobre imaginação Porque após um tempo no período do dia Você tem ideia das coisas que podem acontecer Mas ao mesmo tempo você não tem Porque isso é quebrado Conforme as noites passam e você explora a floresta As coisas vão ficando piores e piores do que você vê do dia Na primeira noite tudo é calmo Você só escuta barulhos pra lá e pra cá Mas conforme jogando parece que isso fica pior E não só o mundo em torno de você fica mais agressivo Como o seu próprio psicológico do personagem, no caso É afetado fazendo com que ele veja coisas que não realmente aconteceram Depois que você experiencia a primeira alusinação Você fica perguntando nas próximas noites Se aquilo que você viu é real ou não Porque a movimentação dos monstros Ela não é linear Os monstros eles não entram na sua casa e já vão direto te matar Muitas vezes eles rodeiam sua casa E ficam batendo na janela pra tentar criar alguma comoção E fazer com que você se mexa dentro Ou eles quebram sua janela pra ver se tem algum rastro, alguma luz Ou eles entram direto na casa pra te caçar lá por dentro Porque eles viram na hora que eles quebraram a janela que as luzes estão acesas Então tem gente ali E tudo isso é impulsionado pelo jeito que a câmera funciona A sua câmera dentro do jogo funciona como se fosse a visão normal de uma pessoa Só que adaptada pra um jogo Ou seja, você tem um campo de visão onde você consegue ver tudo que acontece em primeiro plano Só que esse campo de visão não é 360 Ele é 90 graus Ele é um raio de visão à sua frente Onde tudo que está nesse raio você consegue ver se manifestando em tempo real E tudo que está à sua volta você só consegue entender o que está acontecendo Por meio de sons que conflitam com o cenário Ou se você mesmo virar a sua câmera pro lado Mas você não consegue ver em tempo real o que está nas suas costas Apenas o que está na sua frente Como uma visão normal de alguém funcionaria Como se fosse a imaginação ou a memória do personagem moldando as últimas coisas que ele viu Do jeito que são Pra ele saber como é que estão as coisas Por isso que elas só mudam quando você olha pra elas E esse foi Darkwood pra mim Um dos melhores jogos de terror que eu já joguei Porque ele pega esse conceito de jumpscare Que faz com que você procure vídeos do seu youtuber ou streamer favorito Tomando um susto de 10 segundos E estende de uma maneira que você fica vidrado no jogo 100% do tempo E eu claro, não me aprofundei na história do jogo Porque eu acho que todo mundo deveria ter a experiência de jogar esse jogo Pelo menos uma vez e vivenciar Ou vivenciar as coisas através de streams ou tanto faz, vídeos Então tá aí a minha recomendação Muito obrigado por ter assistido isso Esse vídeo ele é extremamente importante pra mim Então eu espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei de fazer Eu tô fazendo algumas lives na Twitch Jogando qualquer coisa e conversando com o pessoal Então se você tiver interesse em assistir Eu vou deixar o link embaixo aqui na descrição Então é basicamente isso Um abraço E cuidado com a floresta